Pass me your questions Oh, let's go back Alô? Oi, Bia. Oi, minha filha. Pai, já? Ah, desculpa, filho. O papai perdeu a hora. Eu fiquei trabalhando aqui. Não, infelizmente eu não vou poder jantar com vocês. Não se preocupe, filho. Tá, eu passo na Mirtes e como alguma coisa. Tá bom. Tá, eu vou no seu quarto pra te dar um beijo. Tá, manda um beijo pro sermão. Tá bom, minha princesa. Beijo. Tchau. Lívia? Desculpa, Ezequiel. Eu tava tão distraída que nem vi você entrar. O Rodrigo pediu pra avisar que já vem. Hoje é dia de pagamento dos operários, ele tá lá tomando conta disso. Ah, tá. Tá bom. Sem problemas. Eu ouvi dizer que vocês estão pensando em deixar maramores? É. Estamos sim. Aliás, pensando não. Já tá resolvido. Nós vamos. Vai ser melhor pro Rodrigo ir pra mim. Que pena. Acho que todos aqui na cidade vão sentir muita falta de vocês. Nem todos. Principalmente das crianças. Elas são muito queridas aqui. Dá pra perceber. Depois, não há nada como uma cidade pequena pras crianças. Aqui elas ficam felizes. Brincam. Ficam felizes como... Como é que você diz mesmo? Pinto no lixo. É tudo tão seguro. Tudo tão tranquilo. Conhecemos todo mundo. É o oposto do que acontece em uma cidade grande. Criança se adapta em qualquer lugar, Ezequiel. Claro. E depois, criança também não fica feliz quando os pais estão infelizes. E eu não tô mais feliz em maramores. Não? Curioso. Quem vê de fora, jura que você é. Você tem quatro meninos maravilhosos. Cada um mais saudável que o outro. Tem um bom companheiro que te ama. Trabalha em dois empregos. Tem uma mãe especial. Fora todos os amigos. O que é? Você quer que eu me sinta culpada? É isso? Você ouviu dizer que quero isso? Mas eu tô culpada. Pronto, você conseguiu. Eu tô culpada. Talvez fosse isso que tava lutando pra sair de dentro de você. Lívia, o ódio, às vezes, disfarça sentimentos como como a culpa e mesmo o amor. Mas o que você tá dizendo, Ezequiel? Amor. Eu tô indo embora de maramores por raiva do Augusto. não por amor. Então se você disse sentir raiva e admite que tá culpada fica claro que uma coisa tem a ver com outra. Ai, não sei, Ezequiel. Desculpa, já não sei mais em que pensar. Você me deixou realmente confusa. Cadê? Me perdoe. Eu vou tomar um banho e tirar a poeira da obra. Talvez sozinha você consiga entender melhor e melhorar os seus sentimentos. Dona Marta? Como vai, Matilde? É você? A senhora sabe que o doutor Augusto proibiu a sua presença na casa dele. Mas o doutor Augusto não está. Eu me informei antes. Daqui, a senhora não passa. Principalmente porque o patrão não está. É? Bom, você que sabe. Vai continuar obedecendo o seu chefe? Ou prefere que o Andrezinho saiba que a mãe dele é a Matilde? Uma rélise empregadinha doméstica.